Antigamente, quando acontecia um grande escândalo na política, eu tinha certeza que todos os humoristas iriam satirizar aquela situação. Eu sabia que à noite o caceta e planeta iria lá descer o pau no Pita, no Maluf, Fernando Henrique. Eu tinha certeza. Qual foi o fato mais importante dessa semana? O Lula foi levado para depor coercitivamente em uma delegacia. O que é que o Marcelo Adnet, com seu programa na Rede Globo, faz? Eles satirizam essa situação? Não. Eles satirizam você. Você é o canalha, você é o consumista, você é o burguesinho, você é o filhinho de papai. Você é aquele cara que só fala merda. Você é da burguesia. Você é da burguesia. Começou com aquela sátira do iogurte Activia. Era o iogurte activista, para que você tire a merda do seu estômago e você coloque essa merda na sua boca. E essa merda, por exemplo, é que você defenda o cidadão de bem ter o direito de possuir uma arma em casa. Em um país onde existem mais de 70 mil assassinatos por ano. Isso é uma grande merda de se falar. Eu gostaria de saber, Marcelo Adnet, se você poderia dispensar todos os seus seguranças armados. Se a Rede Globo poderia dispensar todos os seguranças que cuidam de artistas como você. Poderia? Afinal, para que armas? Para que armas? Você tem direito de portar uma arma se você puder terceirizar a pessoa que a porta, certo? É isso, Adnet? Na sua cabeça, de jirico, é isso que funciona? E agora foi a sátira do Chico Buarque. E se o Chico Buarque fosse de direita? Se o Chico Buarque fosse de direita, ele seria um grande filho da puta, mimadinho, sem vergonha, da burguesia. Chico Buarque está lá em Paris, tomando do melhor vinho, ganhando uma porrada de dinheiro, com toda a família dele empregada pelo governo. Ele é do proletariado. Ele não é burguesia, não. Você que ganha 50 mil reais por mês, no mínimo, não é burguesia, não. Você é trabalhador, não é? Você é proletário. Acontece que Lula é levado para a delegacia e ele tira sarro com você que quer se manifestar. Dia 13. Você é o bosta, você é o filhinho de papai. Você, por que você admira a qualidade de emprego, a qualidade de vida que existe nos Estados Unidos? Por que você admira isso? Você deveria admirar a qualidade de vida de Cuba, não? Porque nós somos um país continental. Nós temos muito mais poder e riqueza do que os Estados Unidos jamais poderiam pensar em ter. Nós temos condição de ser a economia número um do mundo. Mas é errado você querer isso. É absolutamente errado. Marcelo Adnet é militante do PSOL. E o PSOL simplesmente é o novo PT. Simplesmente é o novo PT. Tem foto dele fazendo propaganda para candidato do lado de Jean Wyllys. Vou colocar a foto aqui. É esse tipo de cara que faz o humor na TV aberta hoje em dia. Ele é claro que é um grande humorista. Tem um grande talento para interpretar. Um grande talento para fazer vozes. Um grande talento para fazer trejeitos. Sem dúvida ele é. Mas ele usa essa merda dele para lavar a sua cabeça. Encher a sua cabeça de marxismo cultural. E coloca lá os caras. São todos burguesia. Olavo de Carvalho, Lobão, Caralho. Vá na casa do Olavo de Carvalho. Vê. A riqueza que tem lá. É um carro. É um carro velho de 1995, 1994. É um dinheiro que ele dá com as aulas dele. Com os livros que ele vende. Suado para conseguir pagar a faculdade da filha dele. E você ganhando 50 mil reais por mês. Diz que nós somos bandidos. Seu merda. Seu lixo. Ninguém se interessa por você pegar e trair a sua esposa. Sai aí comendo todo mundo. Ninguém se interessa por isso. O problema é que você é um canalha. Você é um merda. É isso que você é. E eu quero saber quanto tempo vai demorar para a população sentir ojeriza do seu humor imundo. Do seu humor esquerdista. Do seu humor canalha. Do seu humor sempre do lado errado do povo. Seu bosta. Seu canalha. Do seu humor. 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 Obrigado.